Fala torcedor do Galo, seja bem-vindo ao canal, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Galão da Massa, aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos ao vídeo. Prestes a se tornar a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, o Atlético Mineiro pode colocar a Arena MRV nas negociações. A informação foi dada por Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo do Galo, em entrevista à rádio Itatiaia. Mas para a Arena entrar na, SAF precisa da aprovação dos conselheiros. O Galo descarta o lateral-direito Rodinei como novo reforço, o lateral-direito Rodinei destaque do Flamengo em 2022. Tinha conversas com a diretoria do Galo para assumir a lateral-direita, que tem Guga e Mariano ambos não são unanimidade na torcida do Galo. Contudo as duas partes não chegaram a um acordo financeiro, confirmado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Galo Ricardo Guimarães no programa Bastidores da Rádio Itatiaia. Especulações dizem que ele queria 500 mil de salário e 3 anos de contrato, que não agradou ao Galo. O jogador tem propostas de outros clubes como River Plate, Grêmio e times da Turquia. O Galo segue monitorando o mercado em busca de reforços. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo.